Fala moleques e bonecas, beleza? Rezende, eu aqui trazendo pra vocês mais um vídeo E bom galera, dessa vez eu tô trazendo pro canal mais um vlog Bom pessoal, o vlog de hoje vai ser bastante importante pra quem se interessa pelo teatro do canal Pra quem não sabe, eu tenho um teatro, sim, eu tenho o meu espetáculo Paraíso, o espetáculo Tá aí na descrição, cara, eu não sei em que mundo você vive se você não sabe disso ainda Tá aí na descrição, para isso, o espetáculo, você pode entrar no site e saber mais sobre esse espetáculo Sobre o que vai ser, onde vai ser, quando vai ser, tem tudo, tudo lá E antes que vocês falem, Rezende, por que hoje não teve vídeo normal de Minecraft e tal, outras coisas? Porque hoje eu tirei o dia pra ficar com o meu pai Sim, porque é aniversário dele, então, claro, vocês já podem ir lá no meu Instagram nesse exato momento E desejar parabéns pra eles, fechou? Enfim, então eu decidi fazer alguns vídeos mais curtos Porém, esse vídeo é ultra importante pra galera de Maringá, de Londrina, de São Paulo e Rio de Janeiro, ok? Por que que é importante? Porque, cara, Maringá vai ser a estreia do espetáculo A estreia Então eu quero casa mais que cheia, eu quero que esteja gente pendurada nos holofotes lá, querendo assistir o paraíso, entendeu? E também, Londrina é a minha cidade, cara, então pelo amor de Deus, eu quero gente pulando lá também pra assistir o espetáculo Maringá e Londrina estão aí na descrição, ok? Aliás, todas estão na descrição, mas Maringá e Londrina, cara, já pede pro seu pai comprar, principalmente Maringá Porque, cara, tá pra acabar já os ingressos Então pede pros seus pais agora comprar, ok? Agora, agora, sério, muito importante porque tá acabando os ingressos e não perde, por favor Londrina também, cara, já já vai esgotar, não perde o ingresso, pede pros seus pais E outra, fala pros seus amigos, cara, vamos lá comigo Ah, namoradinha e tal, né? Vamos lá assistir o país comigo, essas coisas, beleza? Mesma coisa, São Paulo Hum... São Paulo, galera, sério Corre demais, já vendeu dois mil ingressos Dois fucking mil ingressos Cara, isso é muita coisa, muita coisa mesmo Então, falta, tipo, pouquíssimos ingressos pra esgotar Então, galera de São Paulo, corre demais Rio de Janeiro também já vendeu mil e quinhentos ingressos, tá? Pra esgotar Temos Porto Alegre Foz do Iguaçu, vai ser a primeira vez que eu vou lá Então, galera de Foz do Iguaçu, comprem também, tá? Então, basicamente, vão ser várias Já tem, acho que, oitenta cidades Que a gente já vai, tá? Algumas eu não divulguei ainda pra segurar um pouco Mas a maioria, eu já divulguei o calendário Tá aparecendo aqui na tela, vocês estão vendo E todas essas que estão aparecendo aqui na tela Já estão à venda, ok? Belo Horizonte saiu agora Florianópolis Galera de Florianópolis Vocês são absurdos, velho Nós lotamos simplesmente um shopping de 10 andares Mano, é surreal É surreal, velho Na moral, incrível Blumenau também Já está à venda Muito doido Blumenau O teatro lá é Carlos Gomes, se eu não me engano Eu já até decorei o nome aí Então, é nóis Bom Ah, estava quase me esquecendo de um negócio Muito importante Tipo, eu não gosto tanto de amoeba Tal, sabe? Mas se você que já comprou o ingresso Quiser levar uma amoebinha no teatro Não sei, assim, sabe? Tipo, só uma Mano, encontrei uma família no aeroporto Eles chegaram pra mim Caralho, eu sou fã e tal Aí o pai chegou pra mim E falou assim Você consegue fazer isso? Aí começou a tremer o olho Assim Aí o filho dele Maior Você consegue fazer isso? Começou a tremer também Aí o filhinho de uns 6 anos Você consegue fazer isso? Começou a vibrar o olho, mano Eu vou pôr isso no vídeo Pode colocar Eles vão gostar Um abraço pra família tremer o olho aí Bom, galera Mas é isso aí Eu queria só dar esse aviso pra vocês, né? Porque hoje eu nem ia postar vídeo Aí eu falei Pô, eu não vou postar vídeo? Então eu vou falar o aviso do teatro, né, cara? Então é nóis Tranquilão, favorável Se curtir o vídeo, like E também favorito E também compartilha E também comenta E também me segue no Twitter E também me segue no Instagram E também me segue no Snap E também me segue no Galera Tamo junto Falou E... Tchau!